Música Lhe o se leitura acorda um tribunal judicial primeira instância de li absolve ex-adjunto provedor direito humano no justiça Rui Pereira dos Santos no ex-secção executivo nacional PDHZ Aureo José Antônio Sávio, o se crime participação na economia na falsificação do documento, canotação técnico do Código Penal Timor-Leste Do tribunal durante julgamento, lei aprova-se-nibê provado Tribunal absolve arguido cir-ruzi a acusação do Ministério Público Arguido na enrua reten a acusação do Ministério Público Tamba desconfia arguido na enrua aproveita o poder-nibê-i Usa o seu estado rio nem resim, rode benefício Sirenia An, liuhusi proses fernesimento farda Boa funcionário PDH Gazota Emerenciana Martins, Maritu da Costa, GMN